15 minutos, já foram, mais uma hora de prova. Morte de prova. Vou fazer uma jabuticaba. E aí eu não sei mais o que fazer. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, chefe? E aí, o que você vai fazer? Não sei. Eu vou fazer um coelho que eu vou marinar agora. Vou fazer uma marinada com vinho do porto, um pouquinho, e pimenta e alho. Não tem muito tempo para ficar marinando. Se não der tempo, eu vou direto mesmo. Vou fazer as coxas e a parte dianteira dele. Isso é uma calda de jabuticaba que eu vou fazer. Você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a casca de jabuticaba deixa amargo. Deixa amargo. Entendi. Eu diminui o fogo aqui. Uma cuidada. Então vamos lá, você vai fazer um burro de jabuticaba. Ou um purê de mandioquinha, ou eu vou arriscar no risone. Toma cuidado, o tempo está passando, a gente está um pouco confuso. Hoje eu estou meio... Você vai fazer isso ou aquilo, está aqui. Foque, já pensa agora. Ok. Para fazer ou mandioquinha ou risone. É, a princípio... O que seja. Vou no mandioquinha. E se você ficar nessa decisão, você não consegue focar. Obrigado, chefe. Coelho perfeito hoje? Nunca fiz antes, chefe. Perfeito e desossado para mim. Com cenoura? Com cenoura também. Você não descasca a cenoura, não? Não. Você acha que eu sou coelho, que eu vou comer agora o coelho? É o coelho que come cenoura sem ser descascado. Desculpa, chefe. Eu como descascado. Está lavado? Está lavado com escova e tudo. Por isso que eu não descasquei, chefe. Eu costumo usar... Mas eu não penso que eu sou coelho, tá? Não penso, não. Eu estou fazendo dois estilos, chefe. Estou com ele no forno também. Aqui, vou pôr no forno e vou fazer... Já tem no forno, não? Não, ainda não. Para onde botar, meu filho? É, falta chegar no 20 para eu poder contar direito, senão eu me perco se eu coloco dois minutos antes. Vai ser maluco. Eu já estou colocando agora, chefe. Já? Vai ser duas versões, então. Vai apresentar como? Estou querendo apresentar com uma saladinha de erva doce e molho verde, de tomate verde. Essa couve-flor crispy. Crisp? É. O que mais me preocupa na prova hoje é que eu não sei nem em que ponto eu entrego o coelho. Para mim, é uma incógnita. Eu não sei como é que ele vai ficar. Olá. Olá, chefe. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo jóia. O que você está fazendo? Eu vou fazer um coelho aborrunhão. Coelho aborrunhão. É. Você vai usar só coxa e sobrecoxa? Não, eu vou usar as outras faces também, mas eu estou selando elas uma por uma. Ok. E quanto tempo você vai cozinhar o coelho? Eu vou colocar ele na pressão um pouquinho aqui, por volta de 23 minutos, e depois eu vou tirar e vou ver como é que ele está, para ver como é que eu procedo. Tá certo o olho assim? Eu estou usando, na verdade, a banha do porco. Aham. Não, é que eu estou vendo que está começando a soltar muita proteína na gordura e pode não te dar um bom sabor. Melhor trocar ele, né? E começar de novo. Ok. Boa sorte. Obrigada, chefe. Eu tinha alho na minha bancada, sumiu. Tá aqui, ó, na sua frente. Cadê? Ai, meu Deus. Vai te morder. Meu Deus. Meia hora de prova, meninas, meninos, 45 minutos para o final, tá? Todo mundo comigo aqui? Certo, Ana. Boa sorte, então. O tempo começa a me deixar muito nervosa, porque eu estou levando mais tempo do que eu deveria para colocar o coelho na pressão. Oi, Vanessa, tudo bom? Oi, chefe. O que você vai fazer? Eu vou fazer o coelho ensopado com... Enguizado? É, e aí vai enxalotas. E no final eu quero terminar com um cuscuz com simples. Com? Só. Com o quê? Só ele? É, só ele. Quanto tempo você vai deixar na panela? 30. 30 minutos. Ficou vinho tinto e branco? É. Você misturou os dois aí? Não. Eu ia colocar, mas eu fiz a opção mesmo de continuar na ideia inicial. No tinto. O ideal seria o vinho branco, né? Eu acho que o vinho branco conversa mais com o coelho. Conversa melhor, né? Conversa, mas vai na sua. Tá, tá. Eu já me apavoro com o vinho tinto. Confio em você, não fico insegura. Manda bala. Tá bom. Tempera essa p***. Tá, obrigada, Chefe. Gente, obedece quem é inteligente, né? E quem sabe é ele? E aí, Vanessa? Não mudou de ideia? Lá, na sua tela, faz muito coelho, não vai? Faz. Eu estou a fazer um prato de memória afetiva, que o meu pai fazia caça ao coelho aos domingos e eu ia com ele e o almoço, quando se caçava, era um coelho à caçadora, que é um coelho que é estufado na cebola com vinho de alho e depois o arroz. Se tira o coelho e se reserva e se faz o arroz. Não é melhor adorar para um frigideiro e depois de botar na panela. Eu prefiro assim, Chefe, que vou aproveitar este suco. Você faz como você prefere, mas se é ruim, você vai embora. Ok, Chefe. Estou confiante no prato. Sei que o sabor é bom. Então, hoje eu não sei, certeza. Cuidado, Léo. Olá, Aloysio. Como você está? Estou bem. Estou feliz com essa prova. Fazia muito tempo que eu não cozinhava coelho. É uma das carnes mais interessantes para mim, para cozinhar. Conseguir trazer o sabor do coelho. Só que é difícil, né? Eu sempre fiz assado e eu acho que eu sempre passei do ponto. Mas você vai usar o que hoje? Que receita? Eu vou fazer um coelho ensopado. Ele já está aqui dentro? Tá. Cuidado que não fique duro. Vai ficar sete minutos. Por que sete? Eu faço uma conta maluca. Porque a panela de pressão, ela nos adianta quatro vezes o processo de uma panela normal. Posso estar errado. Ok, então vamos lá. Ensopado em que? Ensopado em cenoura, cebola, tomate e... Não. Essa você tomou? Ah, a cerveja. Não, a cerveja também. Na cerveja, a cerveja para tentar dar uma maciez. Eu vou fazer uma farofa de miúdos, um purê de cenoura e um azeite de coentro, que eu gosto muito desse azeite. Você arrisca, você tem ideias muito criativas. Eu estou ansiosa para ver o resultado dessa prova. Obrigado. Começo a cortar a pupunha no mandolim e eu vejo que a fatia está muito grossa. E eu fico um pouco aflita, porque eu vejo que não vai dar certo. Na hora que eu for setear ela na manteiga, ela vai ficar grossa, vai ficar estranho, os jurados vão me bombar. Então eu vejo que eu vou ter que ter todo o trabalho de cortar ela na mão mesmo. O que você vai fazer? Vou fazer um espaguete de pupunha com coelho desfiado ao vinho. Ela é esperta. Ela vai fazer coelho desfiado. O que você botou dentro da bandeira? Eu coloquei salsão, alho poró, cebola, cenoura para dar sabor ao vinho. Enfogou tudo isso ou botou tudo cru? Coloquei tudo cru. Até o coelho não dourou, não foi dourado, nada? Não, dessa vez não. Precisa ser muito delicado, porque hoje o lugar não é para ficar, o lugar é para sair. Eu vou ficar, chefe. Tá? É arriscado, é muito arriscado, mas eu espero que vai dar certo. Faltam 30 minutos para o fim da prova. Gente, meia hora para acabar, tudo bem? Certo, Ana. Boa sorte. Sim, Ana. Queimou a panela. Perdi o fundo da panela. Pede todo o sabor. Estou um pouco preocupado. Por quê? Especificamente com o Pedro. Eu cheguei lá, ele não sabia se ele usava a mandioquinha ou fazia um risona. Não, bom jeito. Ele já fazia tudo. De começar, né? É. Ainda estou meio perdido. Já fiz com ele algumas vezes, já. Só os acompanhamentos mesmo que eu tive, que acabou pegando coisa básica demais lá dentro. E eu não queria. Pedro, para, purê de mandioquinha nem pensar. Aí eu começo a tentar chamar a atenção dele, mas ele está muito centrado. Até o momento que eu vejo que vai rolar um purê de mandioquinha, eu falo, não, preciso interferir esse purê de mandioquinha. Ô, Pedro, em vez de você fazer mandioquinha, você não faz cogumelo, a batata e a cebola? Só os legumes? É, fica sensacional. Melhor do que a mandioquinha é muito forte o sabor dela para o purê. Ele ficou meio assim, só que ele estava com essa ideia do purê e ele quer executar. Pode ser, é uma ideia. Como está aí? Oi, está, está. Está o cheiro maravilhoso. O cheiro está bom, né? Está felicitando e dando uma palma. Quem está muito perdido? O Pedro não estava muito bem. A receita do Pedro, ela está diferente. Ele está arriscando, mas se der certo, vai ficar muito boa. Ela acha que ele é o que mais arrisca, eu acho. Ele arrisca muito, né? Eu arrisco, mas não em provas eliminatórias. Não, não é assim, né? Não, não é assim. E aí? Hoje eu estou levando o céu no Nuno. No Nuno? Olha lá, o Nuno está bem organizado. Eu acho que o coelho, a essência dele é aquela coisa mais de raiz. Eu acho que ele está indo muito bem lá no sopato. Eu acho que na Europa você tem mais hábito de comer coelho do que no Brasil. Talvez ele tenha mais intimidade com o coelho do que as outras pessoas. O que também não significa muita coisa aqui no Masterchef. Hashtag MasterchefBR, quem vai se dar mal hoje? É, eu queria que ninguém, né? Mas eu acho que o Pedro não. O Pedro, né? É uma unanimidade, o Pedro, coitado. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, vamos ver como ele se sai. Vamos ver, vamos ver. Tchau, gente. Tchau, Ana. De repente, eu olho para a Vanessa. Ai, caramba. Caia a chapa dela. Puts. Ela acabou com o prato dela. Não, mas tudo bem, é só a chapa. Nem tudo está perdido. Só, não pega que está quente, tá? Que vergonha, barulho. O Jacquin. Ai, meu Deus. Ai. Está sendo o segundo caos do dia, né? Eu ia deglaciar mais um pouquinho, aquele restinho, mas ela caiu. Me surpreende muito ver a Vanessa trabalhando dessa forma desastrada, porque ela costuma ser uma cozinheira excelente em tudo que ela faz. No momento, a única coisa que me deixa preocupado é o ponto do coelho. O resto já está tudo encaminhado. Não é só para o coelho. Me parece que ele está engrossando o molho. Eu acho que ele vai engrossar o molho, ele está com uma farinha ali. Está fazendo um pirão. Um pirão, é uma farinha de milho, parece. Aloysio, você vai fazer um pirão? Pirão, isso? Pirão de coelho. Pirão de coelho. Um olho aqui na panela, o outro olho no relógio. E vou batendo, 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 até tentar chegar nesse ponto para completar meu prato. Dez minutos para acabar a prova. Últimos dez minutos para esse coelho sair lindo das panelas. O coelho ficou quanto tempo na pressão, Pico? Quinze. Acho que é esse de provar, Pedro. Pedrinho, e aí, encontrou sua receita ou ainda está em dúvida? Não, está finalizando. Vou botar para o forno agora para ficar até os cinco últimos minutos. Acabando o tempo, hein? E a jabuticaba? Você vai usá-la? Vou. Vou sim. Cenoura e mandioquinha, jabuticaba e coelho. Cogumelos. Combina? Jabuticaba, cenoura, mandioquinha e cogumelos. Sete minutos para um sair dessa cozinha. No próximo bloco, os últimos minutos de prova vão esquentar ainda mais a cozinha do Masterchef. Dois minutos, vou começar a empratar. Vou empratar. Você não está empratando, vou fazer. O desafio de hoje está deixando alguns participantes muito inseguros. E a tensão aumenta a cada movimento do ponteiro que se aproxima da marca final. Sete minutos para um sair dessa cozinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, chefe. Quem quer sair? Não, chefe. Mas um vai sair mesmo. Um vai. Um vai. Um vai picar a mula. Ainda não decidi qual versão eu vou apresentar. Ainda não provei nenhuma. Se as duas estiverem boas, vou apresentar as duas. Está acabando, está acabando. Eu pego o Pinholis no mercado, que é o Snowbird, e vou fritar ele na manteiga. Eu acho que eu desliguei o fogo antes ainda dele ficar moreno, mas eu não desliguei. E queima o meu Snowbird. Não tenho nada crocante para colocar no meu cuscuz. Dois minutos, vou começar a empratar. Está frito, meu? Vanessa, vou empratar, Vanessa. Você não está empratando, Vanessa. Onde é que você vai? Vamos empratar, Vanessa? Nada, chefe. Vamos empratar? Vamos empratar! Estou bem nervosa. Está muito em cima da hora. Não tenho tempo de provar, de experimentar. Vanessa, socorro! Vanessa! Vanessa, não borda, filha. Só costura essa hora, vai? Você é embordado. Pelo amor de Deus. Vamos! O pirão não está na textura adequada. Eu decido não servir algo não finalizado. Falo, pô, meu prato está seco. Cinco. Sai correndo. Peguei dois potinhos. Quatro. Eu vou colocar o molho assim, do jeito que ele está. Três. Dois. Um segundo. Para tudo. Vão, Vanessa. Vão, 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 Vanessa! Eu levanto os braços, vejo as enxalotas ali, caramelizadinhas lindas para colocar no prato. Não posso pôr mais. Nossos chefes vão chamar um a um aqui na frente. Agora todos os pratos vão ser avaliados. Um de vocês daqui a pouquinho, infelizmente, não está mais com a gente. Nuno, por favor. Estou bem confiante no resultado que apresento. É o único medo que eu tenho do aspecto de ser bastante rústico. E aí, Nuno, tudo bem? Tudo bom, chef. Está feliz? Feliz, chef. Coziou bem? Eu acho que sim. Fiz um coelho à caçadora. Um prato típico em Portugal. O meu pai fazia caça. Como que você fez? Marinei um pouco em vinho branco e vinho tinto o coelho. A marinada aproveitei para cozer o coelho e depois fazer o arroz. É os pagos? Sim. A cor é meio feia, né? Mas é rústico o prato. Vamos ver. Parabéns. Um dos piores coelhos que eu já comi de meia vinda. Coelho não se mistura vinho branco e vinho tinto. A gente escolhe uma, a gente não bota os dois. É duro. Não tem graça nenhuma. Isso aqui não é um coelho caçador. É um coelinhado. Galinhado, coelinhado. Coelinhado. Se esse é a comida da tua família, nunca vou ir lá comer. Nunca. O vinho está muito presente sem reduzir ácido e tem muito arroz que está num ponto não muito bom. Você está muito triste para cozinhar ultimamente. O que está acontecendo com você? Nada, chefe. Nada? Nada. Preciso de mais empolgação porque você transmite isso para o prato. Cada prova eu quero mais. Falta. Concorda? Concordo, chefe. Ficou um pouquinho duro o coelho. Tá. Obrigado. Vou voltar, Nuno. Obrigado. Da minha ideia inicial de ser entre os melhores, saio com clara a ideia de que estaria entre os piores. Pedro, por favor. Não está legal. O que eu fiz, além do coelho, vai mascarar o coelho e vai estragar ele. O que é isso, Pedro? Isso é o resultado de uma segunda opção, de um prato. Falta de confiança dela nisso. Já chegar e falar no mal do prato. Mas enfim. Esse é um coelho que eu marinei com o vio do porto. Eu fiz um molho de jabuticaba e salteei alguns legumes e só a mandioquinha que eu fiz de uma forma diferente. O que é isso, Pedro? Segunda opção? Segunda opção. Hoje eu tive um lapso assim. Com saudade de casa? Nem um pouco. Não? Não. Roupa na areia? Olhar o mar? Não. Não? Não. Gosto daqui. Gosto. Me fala o que tem de errado nesse prato. Vamos lá. Ao meu ver. Eu... Você é cruzinho? Sim, sim. Ao meu ver, eu não deveria ter colocado ele na pressão com o vinho porque eu achei que amargou um pouco do caldo e não deu pra fazer um jus bonito, um jus gostoso como eu queria ter feito antes. Opa. O que tem de errado ali? A carne tá saborosa. Tá com tom adocicado, não muito forte. Ficou bom. O que tem de errado nesse prato é você, Pedro. Caramba. Ficou bom. Como você vai chegar falando... Ficou bom. Como tá esse prato? Tá ótimo. Ok, posso ir embora então. Caraca, combina muito. Tá muito bom. Tá suculento, a carne é esmacha do osso, o molho tá adocicado, eu jamais teria pensado que jabuticaba e coelho ia se dar bem. Vinho nadou certo, o porto traz o doce, o jabuticaba não ficou amargo. A mandioquinha tá ótima, o prato é elegante. Eu experimentei as coisas separadas, eu não experimentei eles juntos. Ok, agora a próxima vez, experimenta tudo junto, por favor. Porque você não pode chegar duvidando tanto do que você faz, entendeu? Entendi, chefe, obrigado. O que eu gostei mais desse prato que é o coelho dourado. Ele é agradável. Mas um cozinheiro que não experimente o que ele faz, nunca vai ser o coelho dourado. Nunca. Ok, chefe, obrigado. Só um detalhe. Eu falei... Não, não tinha saber. Não, desculpa. Caramba. Eu acho que eu defino o Pedro um pouco como uma televisão velha. Ele é movido na pancada, sabe? Aí faço uma prova individual, caixa surpresa, afunda. Vem a eliminação, saiba de novo. Daqui a pouco eu não preciso mais de tapinha, não. Ah, não ficou bom? Leonardo, vamos lá. É um coelho braseado. O que quer falar braseado? Braseado é um cozimento mais lento, sempre com algum molho. O quê? É um cozimento mais em baixa temperatura, sempre com um molho. Você sela a carne e imerso no molho para que todas... Não? Aprende onde usar as palavras. Braseado é muito legume dentro da maçadeira. Mirpoix. Eu boto no forno para ser saboroso. E depois eu inserio, boto a carne em cima. Eu boto no forno devagar. Sim. Mas não é em baixa temperatura, não é dentro do molho. O molho se faz junto com a carne e os legumes dentro do fogo. Esse é o meu braseado. Ok. Quanto tempo ficou o seu coelho? Ficou... Ficou nela? Trinta minutos, chave. Um pouco salgado. O molho? Bom, esse prato eu não falo tão mal. Eu gostei desse molho no fundo. Pode ser um pouquinho enralado. Mas são os clássicos, né? São as coisas que tem regra. A gente não fala as palavras assim. Usar para usar. Tomate pode ser um pouquinho mais cozido. Eu não gosto de tomate morno, meio cru. Eu gosto de tomate mais confitado. O quiabo é o babuide, que lembra um pouquinho o Brasil, né? Sim. No meio desse prato, que é meio francês, na realidade. Por isso é mais apresentado, mais bonito. Cortado no meio, já desossado. E a gadaba. Obrigado, chave. Acho que você trabalhou à vontade ali, você trampando ali. Simples menos é mais. Bem feito, bem executado, saboroso. Obrigado, chave. Parabéns. Olá. Obrigado. Beijo, senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.